Curiosidades sobre a Igreja Católica O catolicismo tem sido uma força motriz no desenvolvimento da cultura ocidental. A Igreja Católica continua a ser influente em questões religiosas, instituições sociais, arte, educação, medicina, ciência, música, filosofia, literatura e política. O Vaticano da Igreja Católica mantém relações diplomáticas com quase todos os países do mundo. O Papa João Paulo II viajou para mais de 129 países diferentes, registrando mais de 1.207.008 km percorridos, o que é cerca de três vezes a distância da Terra à Lua. A palavra católico foi usada pela primeira vez por Inácio de Antioquia, por volta do ano 110 d.C. Vem do grego, católicos, que significa para o todo. Inácio estava sugerindo que a Igreja é um dom oferecido por Cristo a todas as pessoas. A Igreja Católica é a maior denominação única no cristianismo. O advogado do diabo, ou advogado diaboli, é um cargo real dentro da Igreja Católica. Entre a eleição de João Paulo II ao papado, em 1978, e sua morte, em 2004, mais de 17 milhões de pessoas compareceram às suas audiências semanais em Roma. A Igreja Católica Romana executou William Tyndale, em 1536, por traduzir a Bíblia para o inglês. Ele não foi apenas executado. Foi julgado por heresia, sufocado, empalado e queimado na estaca. Aproximadamente 83% do Novo Testamento na Bíblia King James, a tradução em inglês da Bíblia, é a tradução de Tyndale. Além disso, cerca de 76% do Antigo Testamento é sua tradução. A taxa de criminalidade na cidade do Vaticano é de 133,6%, o que significa que há mais crimes anuais do que pessoas no Vaticano, cerca de 500 pessoas. A maioria dos crimes, no entanto, é cometida por turistas visitantes. A instituição mais antiga do mundo ocidental é a Igreja Católica. Ela traça sua história há quase 2 mil anos. Existem mais de 1 bilhão de católicos do mundo, nos 5 continentes. Eles estão particularmente concentrados no sul da Europa, nos Estados Unidos, nas Filipinas e nos países da América Central e do Sul. O que os une é a crença em Jesus Cristo e a obediência ao papado. Os católicos acreditam que o Papa, que mora em Roma, é o sucessor de São Pedro, que Cristo designou como o primeiro chefe de sua igreja. Por quase mil anos, o catolicismo foi o cristianismo. Mas, com o tempo, cismas romperam a unidade, incluindo um cisma em 144 d.C. com o marcionismo. Um cisma em 318 d.C. com o arianismo. Uma divisão em 1054 d.C. com o cisma leste-oeste. E ainda, outra divisão em 1517, durante a Reforma Protestante. Um estudo de 2008 sugeriu que a maioria dos católicos praticantes está ignorando os ensinamentos da igreja sobre contracepção e sexo. O Papa não mora na Itália. Ele mora na cidade do Vaticano, que é um condado da Itália. As mulheres não podem se tornar padres católicos romanos. O Brasil tem mais católicos do que a Itália, a França e a Polônia juntas. A Igreja Católica é o corpo de igrejas que estão em plena comunhão com o Bispo de Roma, que inclui a Igreja Católica Romana e 22 igrejas católicas orientais. O Brasil tem mais católicos do que qualquer outro país do mundo, com cerca de 127 milhões, ou 11,7% da população católica mundial. É seguido pelo México, com 96 milhões, Filipinas, com 76 milhões, Estados Unidos, 75, Itália, 49, Colômbia, 38, França, 38, Polônia, 35, Espanha, 35, e a República Democrática do Congo, 31. Esses 10 países representam 55,6% da população católica globalmente. Nos últimos 100 anos, o número de católicos em todo o mundo triplicou, passando de 291 milhões em 1910 para 1,1 bilhão em 2010. Em termos percentuais, a população permaneceu relativamente estável, constituindo 17% da população mundial em 1910 e 16% em 2010. Em 1910, 65% da Europa era católica. Em 2010, apenas 24%. Enquanto os católicos na Europa diminuíram, houve um rápido crescimento da população católica nas regiões da África Subsaariana e da Ásia Pacífico. Durante a alta e baixa Idade Média, a Igreja Católica Romana Latina sancionou campanhas militares chamadas de cruzadas. O impacto das cruzadas foi profundo e o julgamento variou do elogio à condenação. A primeira Bíblia impressa foi feita sob a supervisão da Igreja Católica. Foi impressa pelo inventor católico da imprensa, Johannes Gutenberg. O termo mágico, rocos pocos, vem do momento mais sagrado do ritual católico. A consagração do pão como o corpo de Cristo, pelo padre por oferindo as palavras, Este é o meu corpo, que em latim é roc est enim corpus meum. Foi a Igreja Católica que acrescentou capítulos modernos e versículos numerados à Bíblia. A Xavier University, na Louisiana, é a única universidade historicamente negra e católica nos Estados Unidos. A primeira pessoa negra a ser documentada como santa na Igreja Católica Romana era conhecida como São Maurício, também conhecido como São Maurício ou São Moritz. Ele era um soldado romano do século III, nascido no Egito, que foi martirizado quando se recusou a massacrar os cristãos pelo Império Romano. Embora não haja uma contagem de cabeças definitiva, com base na história, no martirológio romano e em fontes ortodoxas, os estudiosos estimam que existam mais de 10 mil santos e beatos. A tradição de honrar os santos, na verdade veio dos judeus, que tinham uma longa tradição de honrar profetas e santos com os santuários. O peixe, ou ictus, é o símbolo usado pelos primeiros cristãos para se identificarem em tempos de perseguição. Em grego, ictus, é um monograma para as cinco primeiras letras das palavras Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Um símbolo católico comum é o Sagrado Coração, que é um coração perfurado por uma cruz e uma coroa de espinhos que lembram o sacrifício de Cristo. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus começou no final do século XVII. Um símbolo católico comum são as cinzas, que são antigos sinais de penitência. Os católicos colocam cinzas na testa no início da quaresma, como um sinal externo de arrependimento. O incenso usado na igreja católica simboliza as orações que sobem ao céu. Também é usado para abençoar e purificar. Os estudiosos observam que o catolicismo se espalhou em grande parte por causa do trabalho dos construtores de estradas romanas. Embora a data exata do início da igreja católica romana seja indeterminada, a igreja pode traçar sua origem em Jesus de Nazaré, durante o período da ocupação romana no início de 30 d.C. A teoria do Big Bang foi proposta por um padre católico, Monsenhor Georges Lemaitre. A referência mais antiga ao batismo infantil foi feita por Irineu, 130-202, em sua obra Against Arrissons. A palavra cristão foi inicialmente um nome depreciativo. A nova religião atraiu principalmente os pobres urbanos, mulheres, não-cidadãos, páreas sociais, escravos, porque a essência do evangelho era que eles não precisavam de dinheiro ou educação para pertencer ao reino. A igreja católica tem sete sacramentos. Batismo, penitência, confirmação, ordens sagradas, eucaristia, matrimônio e unção dos enfermos. A palavra sacramento vem do latim sacramentum ou juramento solene. Os sacramentos são símbolos que conectam as dimensões visíveis e invisíveis. Os católicos acreditam que qualquer pessoa pode batizar em uma situação de emergência, como um acidente de carro, por exemplo. Qualquer pessoa, católica ou não, pode derramar a água e dizer as palavras. O único requisito é seguir os desejos da pessoa que você está batizando. O rosário é uma assinatura primária da devoção católica. A palavra rosário significa guirlanda de rosas. A rosa é uma das flores usadas para simbolizar a Virgem Maria, e a oração do rosário está intimamente associada a ela. Embora a cruz seja um símbolo católico predominante, na verdade, é muito anterior ao cristianismo e é, de fato, um dos símbolos humanos mais antigos. Pode ser vista como a união da divindade, linha vertical, e do mundo, linha horizontal. As instituições de saúde católicas atendem quase 80 milhões de pacientes por ano nos Estados Unidos. Os hospitais católicos constituem mais de 10% de todos os hospitais do país e recebem cerca de 15% de todas as internações hospitalares. Os hospitais católicos empregam quase 750 mil pessoas, cerca de 15% de todos os funcionários de hospitais dos Estados Unidos. Sua folha de pagamento total é superior a 20 bilhões de dólares. Os católicos confiam mais em rituais e cerimônias do que a maioria das outras religiões cristãs. A intenção dos rituais é criar uma experiência na qual a fé é sentida e a religião literalmente ganha vida, com a presença de Deus no mundo aqui e agora. Embora nunca tenha assumido oficialmente o título durante sua vida, São Pedro, cujo nome original era Simão, foi o primeiro chefe da Igreja Católica, ou o primeiro Papa. Um dos doze apóstolos de Cristo, Pedro pregou em toda a Ásia Menor, atual Turquia, antes de ir para Roma, onde o Imperador Nero o crucificou, de cabeça para baixo. O primeiro Papa Católico a renunciar foi Ponciano, que chefiou a Igreja Católica de 230 a 235 depois de Cristo. Ele foi condenado a trabalhos forçados nas minas minerais da Sardenha, pelo Imperador Máximo, o Trácio, que adorava perseguir os cristãos. O Papa renunciou voluntariamente para evitar um vácuo de poder na Igreja. De acordo com o The Economist, os gastos do Vaticano e de entidades pertencentes à Igreja apenas nos Estados Unidos foram de cerca de 170 bilhões de dólares em 2010. Para colocar isso em perspectiva, no ano fiscal de 2012, a Apple teve 157 bilhões em receita. Alguns meses após a morte do Papa Formosos, seu cadáver foi exumado, vestido com as vestes papais, levado ao julgamento por desacordos políticos e considerado indigno do papado. Seus éditos papais foram considerados inválidos, os dedos que ele usava para realizar os sacramentos foram cortados e seu corpo foi jogado no rio Tibre. Em 313 d.C., o Imperador Constantino anunciou a tolerância do cristianismo no Édito de Milão. Ele não criou a Igreja Católica, como às vezes se acredita. O Ossoário de Sedlick, Igreja dos Ossos, é uma pequena capela católica romana na República Tcheca. Ele usa de 40 mil a 70 mil esqueletos humanos como decoração. Michelangelo é o artista católico mais famoso e talentoso da história. Ele criou a Pietá, as escrituras de Davi e Moisés, os afrescos no teto da Capela Sistina e os projetos para a Basílica de São Pedro. Ao contrário de algumas religiões protestantes ou evangélicas, a Igreja Católica não rejeita a teoria da evolução. A versão católica do Antigo Testamento difere da protestante porque a edição católica tem sete livros a mais do que a Bíblia protestante. Esses livros extras foram removidos durante a Reforma Protestante por Martinho Lutero. A Igreja Católica não os adicionou como comumente se acredita. A bênção de St. Blaise é uma cerimônia católica em que um padre abençoa a garganta dos participantes. O padre abençoa para que a garganta da pessoa fique livre de infecções e outras aflições. Os católicos acreditam que durante a Eucaristia ou Santa Comunhão o pão e o vinho literalmente se tornam o corpo e o sangue de Cristo por meio da transsubstanciação. A Eucaristia é o encontro vivo entre a humanidade e Deus e entre Deus e seu povo. O Vaticano é o menor estado soberano do mundo. Embora as tribos germânicas tenham destruído a maior parte da civilização romana, a Igreja Católica preservou muito do aprendizado clássico, especialmente nos mosteiros durante a Idade Média. Os estudiosos observam que a Igreja Católica Romana é uma extensão do Império Romano e até tem uma estrutura semelhante ao Império Romano. Apenas com nomes diferentes. Por exemplo, as Virgens Vestais Romanas foram renomeadas Preiras, Senadores Romanos foram renomeados Cardeais, os Governadores Romanos foram renomeados como Arcebispos, e assim por diante. A Igreja Católica tem sido um enredo em vários filmes de terror, particularmente o Exorcista. A Igreja realmente participou da produção. O assessor técnico foi o reverendo William O'Malley, padre e professor jesuíta. John Fitzgerald Kennedy foi o único presidente católico da história americana. Aproximadamente 3% do Iraque é católico. A Igreja Católica está no Iraque há 400 anos. O número de freiras católicas caiu drasticamente, de 1 milhão em todo o mundo em 1973 para apenas 710 mil hoje. O Conselho Vaticano II foi o 21º Conselho Geral ou Ecumênico da Igreja Católica e é considerado por muitos como o evento religioso mais significativo desde a reforma do século XVI. Ao contrário dos concílios anteriores, que haviam sido convocados para combater heresias ou lidar com alguma ameaça à Igreja, o objetivo deste concílio era promover a paz e a unidade. Música Música Música